Agora, na Metrópolis? Conversei com várias pessoas da família, pessoas mais antigas que vivem na vila do Araripe, onde ele nasceu, no município de Exu. A ideia é mostrar um pouco da atmosfera desse lugar dele, um pouco do lugar onde ele nasceu, onde ele descobriu o mundo. O Luiz Arrieta foi um pouco uma grande insistência para que ele criasse uma nova obra para o Balé da Cidade. Fazia já quase seis anos que ele não criava para o Balé da Cidade e finalmente surgiu essa maravilha que é a música de Piazzolla. Oi, boa noite, bem-vindos ao Metrópolis. A gente começa falando de teatro, sobre as tensões que rundam a montagem do espetáculo, tensões que estão no palco. A comédia Terceiro Sinal mostra o relacionamento conturbado de produtores, atores e diretor de uma peça de gosto duvidoso. A Rosi Campos e o Cássio Escapim estão no elenco, eles são os nossos convidados de hoje, vão conversar com vocês. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Pois é, vocês já tinham contrassenado juntos? Não, não, primeira vez. Que ótimo, essa comédia rasgada, né? É uma comédia rasgada. É um clássico do teatro inglês, né? Porque é um texto que é montado no mundo todo, ele está em Londres, há muito tempo fazendo sucesso, Estados Unidos e tal. E é uma peça considerada um clássico pelo grau de dificuldade que ela tem para os atores, físico para os atores. Essa dificuldade, bom, tem uma metalinguagem aí que vocês interpretam atores, então você já tem aí a primeira camada, né, Cássio? É, na verdade, é uma companhia de teatro meio decadente, assim, que eles estão ensaiando um espetáculo. Então, a primeira camada são os atores dessa companhia. E na segunda camada, no segundo ato, são esses atores representando os personagens. Vira o cenário no segundo ato e a gente descobre as relações desses personagens enquanto a peça está acontecendo lá nos fundos do teatro. Ó, aí a gente está vendo algumas imagens que é o final do primeiro ato e agora, ó, começa o segundo. Vocês estão vendo o que acontece, gente? A gente que está ali assistindo acompanha tudo isso, acompanha o cenário mudando e aí o telespectador fica... O telespectador não, o espectador, o público, você que está em casa, o telespectador... Vai ficar com essa visão aí do bastidor, de tudo acontecendo. E é um entre-sai, né, Rosi? É uma loucura, né, porque são todas as relações, né? Quem está afim de quem, quem está odiando quem, quem está brigando com quem. Porque eu começo, ele é meu namorado, depois eu já fico de olho no outro ator, que é mais novo e mais bonito. Depois, no fim, descobrem que o ator mais velho já teve um caso comigo. Então, é um grande remelexo, entendeu, das relações. E é a última apresentação, nós temos o ensaio e a estreia da peça e depois a última apresentação dela. Então, a gente já vê o negócio, como é que está, entendeu? É muito bom, porque vocês fazem ali a peça mesmo duas vezes, né? Exatamente. Vocês ficam um entre-sai ali. Nossa, que loucura. É, porque a peça que eles estão ensaiando, a peça que eles têm que apresentar é um Bodeville. É uma peça de porta de entre-sai. Essa é a grande dificuldade. Porque no segundo ato, você tem que realizar de novo o espetáculo e todas as... Você tem que entrar na porta certa, no lugar certo, porque a vida da coxia continua. Então, essa... Ah, e coxia de teatro é assim mesmo, essa bagunça? Totalmente. É, porque se você estivesse lá no primeiro ato, você veria que loucura que é também fazer o primeiro ato lá atrás, na coxia. De verdade. É uma loucura, porque é muita coisa que acontece. É o lençol, é o balde, é a porta, é a caixa. Então, é muita, muita movimentação mesmo. Eu fiquei, dei muita risada no espetáculo e fiquei curiosa em relação aos bastidores de todo e qualquer espetáculo. A gente sai um pouco com essa sensação, né? Olha, tanto que a primeira montagem do Irmavap, que até o Cássio fez a segunda montagem, na primeira montagem eles fizeram, uma das noites, eles fizeram para a gente assistir na parte de trás do... Então, você podia assistir o espetáculo por trás. Foi maravilhoso. Eu tive a honra de assistir o Nanini e o Ney fazendo o Irmavap por trás. As trocas, que eram trocas que aconteciam em segundos. Segundos. Que o público não acreditava. Como é que consegue fazer aquilo em tão pouco tempo? É, e como consegue pisar no palco e de repente parecer que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Já que você fez Irmavap também, a gente separou algumas cenas, não só de Irmavap, de vários espetáculos que estão aqui no nosso arquivo. Depois você escolhe um deles para contar uma história curiosa. Que tal? Tá bom. Então, por... Casso Escapim, no Metrópolis. Mas na morte, que diferença, que desabafo e liberdade, confessar francamente o que deixou de ser, assumir a mediocridade. Foi o mesmo acidente. Quem estava dirigindo o carro quando o senhor surgiu na frente dele era eu. Por isso estou aqui. Fui condenado a serviços comunitários. É por isso que eu tenho que vir aqui uma vez por semana, nos próximos seis meses, para ajudar o senhor. Ah, eu cheguei primeiro, Jane. Eu te amava tanto. Eu não lembro de nada. Eu não quero e não posso lembrar de nada. Vai embora. Eu vou. Mas antes, tenho que te dizer o seguinte. Amanhã, vou me casar com o Glaucio. E nada nesse mundo vai me fazer mudar de ideia. Ai, que dramático. É o lado dramático. Terminou com uma medéia, tá, meu bem? E aí, Cássio? Me conta alguma coisa. Olha, eu posso ir aproveitando o Paulo, por exemplo, que todo mundo, né? Isso é o bastidor do bastidor, né? O Paulo, que é considerado esse grande ator, era muito brincalhão. Então, nesta peça, tinha duas coisas engraçadíssimas, várias coisas que aconteciam. O primeiro dia, no dia da estreia, eu entrei em cena, o Paulo já estava brincando. Então, ele começava a brincar com o olho só e eu achava que estava pegando fogo. E agora, ele ficava brincando e fazia uma coisa. E isso era uma coisa. Tinha uma cena que ele caía atrás do sofá, né? E um dia, eu olho o Paulo, porque o Paulo tinha uma coisa. Ele entrava em cena com a carteira no bolso. Ele não deixava no camarim, porque tinha medo de ser roubado. Então, ele estava com a carteira no bolso. Então, um dia, ele está caindo atrás do sofá, ele abriu a carteira, estava contando. Então, isso é coisa que ninguém sabe, isso é coisa engraçada. Que delícia, que ótimo saber disso. Sua vez, Rosi. Ai, meu pai. Vamos lá, Rosi Campos, do Metrópolis, gostei disso. No maquiri, no maquiri, no la chuva, que eu puxando para mexer. Olha o que você é de figonia, a labindura é o meu nome. Venho montar em camelo para saciar sua fome, pois já faz fome no mundo a sua falta de homem. Há um grande cansaço de explicar o mar. Há um grande cansaço de explicar o mar. Provechela, dime, caia na cuchilha. Aquele severo, dime, consiga o mar. Se a pouco morrei, eu caminou. Caminou, Caminou. É um caminou pela onda, Marcelo. Caminou, Caminou. E o Dinho, Marmelo, baby. Vé, Timorão, querida. Não me diga que você também se mudou para cá. Que delícia. É muita comédia, né? Muita. Mais comédia. Mais comédia. Que você faz a gente rir demais. No maquiri, uma vez a Ellen, eu fui entrar para cantar Raça Negra e o Rony chegou para mim e falou assim, Rosi, o modis da Ellen caiu. Eu falei, meu Deus do céu, o modis da Ellen, eu já imaginei aquela coisa, né? Entrei, pisei no modis, cantei a música inteira, falei, meu Deus, o que que... Mas não era, era um modizinho que foi aqui embaixo. Só que quando eu fui tirar o modis de cena, ele era trifásico. Então eu tirei uma fase, duas fases, tirei outra fase. Falei, gente, que ódio. Falei, Ellen, a próxima vez você... Por favor, Ellen, Ellen, que todo mundo conhece aqui. E vocês, a gente aqui da TV Cultura, vocês entram aqui, todo mundo dá oi, tira foto, abraça, beija, porque vocês participaram do Castelo Rá-Tim-Bum, que é um marco para a TV brasileira, é um marco para a gente que trabalha aqui, faz 20 anos. Pois é, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, muito gostoso. É, e quando vocês entraram nessa, é claro, não imaginaram a repercussão e a importância que isso ia ter, né? Então eu sempre digo que ninguém imaginou, inclusive a própria repercussão, eu imaginava o sucesso que ia ser. É, né? Foi um susto, né? Um susto de sucesso. Porque eu lembro que a gente empatava com jornais às 7 horas da noite, os pais brigavam com os filhos, porque um queria ver o jornal e a criança queria ver o castelo. Entendeu? Eram três horários, né? De manhã, de tarde, de noite. Um sucesso nos três horários. Pois é, passou, reprisou e tudo mais, mas você ficou fazendo o castelo quanto tempo da sua vida? Não, eu gravei em três meses. Três meses? O castelo demorou um ano e meio, né? Demorou um ano e meio. E aí, vocês tinham muita liberdade para fazer as coisas no castelo? Absoluta. Os atores tinham muita liberdade? Absoluta. Esse é, acho que, um dos grandes trunfos do Castelo Rá-Tim-Bum. Que esse trabalho criativo, a gente tinha absolutamente, absoluta autonomia de como representar, de como interpretar, das escolhas das piadas, de como imprimir este humor. Era bem, foi um trabalho bem bacana, bem criativo e bem livre. É, e que no trabalho de vocês, depois a gente deu frutos, filme, peça de teatro, né? Isso foi muito legal. Até hoje a gente faz. É, eu ia falar assim, já abandonou? Não, 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 a gente faz sempre. Sempre, sempre faremos. Pois é. E a bom é que a gente não tem muitas informações porque é uma exposição cercada de mistérios. A gente está curiosíssimo. Todo mundo curioso. A gente está morrendo de vontade de saber como é que vai ser a exposição. A exposição no MIS, 20 anos do Castelo Rá-Tim-Bum, vai começar em julho, vão ser duas fases ali, dois momentos da exposição. Uma cheia de cenário, os figurinos de vocês, a gente entra agora no figurino, está todo mundo arrumando, todo dia você chega tem um figurino do castelo. E aí o outro, a outra parte da exposição é que é um mistério, porque vão recriar alguns cenários do castelo, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá. Então vamos ficar esperando, né? Opa, com certeza. Muito bem. Então, muito obrigada pela presença. Eu só queria falar que foi a Daísia Amaral, da DNA Produções, que nos convidou, né, para fazer o apoio do Bradesco. O terceiro sinal. Direção dos Adoc Lopes, do Mark Hansen, com um elenco maravilhoso. Alexandre Barros, Daísia Amaral, Djalma Lima, Del Patrício, Larissa Garcia, Almir Marcelino, André de Paulo. E Mark Hansen, que fez a tradução também do texto para o português e estamos no Folha, aguardando todos. Sextas, sábados e domingos. É, muito bem, suando muito. Sábados e domingos, suando muito, perdendo quilos, graças a Deus, e vamos competir com a Copa. Então, quem não gostar de futebol, vá lá ver o teatro. Muito bem, muito obrigada. É sempre legal ter vocês aqui. Obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo. Bom, daqui a pouco a gente volta para falar do Rei do Baião. O lugar de onde ele veio, Exu, em Pernambuco, é o cenário do livro Céu de Luiz. Até já. O jornalista Aldalio Dantas e o fotógrafo Tiago Santana foram a Exu, em Pernambuco, onde há mais de 100 anos nasceu o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. O objetivo dos dois era resgatar um pouco da atmosfera que cercou a infância e juventude desse artista extraordinário, que morreu em 1989. É o segundo livro que Aldalio e Tiago lançam juntos. Em 2006, eles fizeram uma homenagem ao escritor alagoano Graciliano Ramos, em Chão de Graciliano. Agora é a vez do Céu de Luiz. Eu tenho orgulho, a vaidade de dizer, e faço com grande entusiasmo que puxei a meu pai. Nas latadas dos terreiros de barro batido, Luiz dedilhava com gosto a sanfona, dando descanso ao pai. Já faz três noites que para o norte era lampeia. Era uma alegria ver o povo dançar feliz a levantar poeira do chão. Estou para o meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Quando o Luiz Gonzaga surgiu, essa música que ele trouxe transformou o panorama musical do Brasil nos anos 40. Na madrugada de 13 de dezembro de 1912, o tocador de oito baixos, Januário José dos Santos, aguardava, aflito, a hora do nascimento de mais um filho. Você foi para Exu, onde ele nasceu? Você conversou com parentes do Gonzaga? As pessoas de Exu lembram dele? Elas contaram casos dele? Conversei com várias pessoas da família, pessoas mais antigas que vivem na vila do Araripe, onde ele nasceu, no município de Exu, com o irmão dele, que é compositor, é músico, vive lá. Encontrei, inclusive, pessoas que, não o tendo conhecido, o têm, assim, na conta quase de um padre sincero. Primeiro ele, feito rei do Baião, correu o país inteiro, depois sua música rompeu fronteiras, chegou aos Estados Unidos, França, Inglaterra, até ao Japão, do outro lado do mundo. Luiz volta ao Exu, já famoso. Essa cultura do vaqueiro, a gente vê muito nas suas fotos, muito na música do Luiz Gonzaga. A ideia é mostrar um pouco da atmosfera desse lugar dele, um pouco do lugar onde ele nasceu, onde ele descobriu o mundo. Realmente o sertão mudou muito, o Nordeste mudou muito nos últimos 100 anos. Mas o que mais me encanta é que a força do sertão, a força do vaqueiro, ela continua uma mesma. Os vaqueiros que estão no livro poderiam ser o Luiz Gonzaga também. Um livro muito bonito, olha que lindo, hein? Eu quis mostrar, principalmente, a figura que, de certa forma, encarnava a cultura sertaneja. A vestimenta, a evocação do vaqueiro, a evocação do aboio. O gozagão vive, mas com muita força, na memória, no coração do povo do sertão. São poucos os nomes na cultura brasileira que tem essa amplitude num país como o nosso. Orgulhoso dentro de sua roupa de brinha azul, arriscava olhares, piscadelas para as mais formosas. É bonitinho, né? É uma graça. O Valé da Cidade de São Paulo apresenta, até amanhã, no Teatro Municipal, o segundo programa da temporada 2014. Das três coreografias, duas são inéditas. Os coreógrafos, que tiveram total liberdade para escolher os temas, se voltaram para a América Latina. As coreografias podem ser inéditas, mas os coreógrafos já são velhos conhecidos do Valé da Cidade. Principalmente, o argentino Luiz Arrieta. Com o Luiz Arrieta, foi um pouco uma grande insistência para que ele criasse uma nova obra para o Valé da Cidade. Fazia já quase seis anos que ele não criava para o Valé da Cidade. E, finalmente, surgiu essa maravilha que é a música de Piazzolla. Arrieta escolheu o Concerto para Bandoneon, de Astor Piazzolla, para a coreografia que chamou, simplesmente, de Bandoneon. O Piazzolla, na minha maneira de compreendê-lo, de ouvir-lo, ele trouxe mais do que o tango, o tango como ritmo, o tango como dança. O Piazzolla tem a genialidade de trazer o som de uma cidade, trazer a respiração de uma cidade. Já o russo Itzik Galili escolheu uma composição do cubano Pérez Prado. Quando eu conversei com ele no ano passado, pedindo para ele fazer uma criação para a gente, ele me contou, Ira, eu estou apaixonado por Cuba. Eu falei, bom, então faça uma proposta. E aí surgiu o Pérez Prado. E este Balcão de Amor, que é um trabalho que tem muito humor, muito fresco, muito leve, muito dinâmico, rápido para os bailarinos, mas bastante divertido. E no próximo bloco a gente mostra o lançamento de um livro, de uma atriz que fez história. Vida Alves foi a protagonista do primeiro beijo da TV brasileira. Até já. Basta eu me render Tudo vai mudar As flores vão se abrir Grande bosta Você não é ninguém Assim tão especial Metrópolis de volta A atriz Vida Alves, a protagonista do primeiro beijo da TV no Brasil, está lançando um livro Televisão brasileira, o primeiro beijo e outras curiosidades, resgata histórias do início da teledramaturgia no país Vida Alves tem muita história para contar E decidiu reuni-las em um livro ao perceber que não existem publicações que tratem dos primeiros anos das telenovelas brasileiras Claro que fazem o destaque da primeira novela que eu fiz e que houve o beijo, etc. Mas depois já pulam para 1962, quando aconteceram as novelas diárias na TV, Celso. Eu acho que é uma lacuna na história, porque nós conseguimos, eu e a minha equipe da ProTV, levantar o nome, as emissoras, os horários de 210 novelas entre São Paulo e Rio. O livro traz depoimentos de artistas que ajudaram a criar a televisão brasileira, como Lima Duarte, Eva Vilma, Laura Cardoso e Rolando Boldrin Claro, a história do primeiro beijo não poderia faltar Vida Alves e Walter Forster foram os primeiros na novela Sua Vida Me Pertence, da TV Tupi E infelizmente não há registro dessa imagem São passados 63 anos, foi em 1951 E ainda se fala nisso, qual é o fato histórico tão marcante Agora, na época, eram poucos aparelhos E o beijo foi suave, foi discreto, foi romântico, foi marcado Foi um beijo técnico Televisão brasileira, o primeiro beijo e outras curiosidades é um projeto da ProTV Associação dos Pioneiros e Incentivadores da Televisão Brasileira Que busca recursos para criar o Museu da Televisão Nacional Mesma teria outras histórias, mas como colocamos muitas fotos, são 100 fotos Achamos melhor ilustrar mais do que contar Contamos coisas, vale a pena ler, entendeu? Obrigada pela dica E a gente encerra o Metrópolis com o Balé da Cidade de São Paulo Que se apresenta até amanhã no Teatro Municipal Então, veja um pouquinho mais da coreografia inédita Balcão do Amor, criada pelo russo Itzik Galili Sobre música do cubano Pérez Prato Uma boa noite para vocês e até amanhã A Cidade de São Paulo 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 A Cidade de São Paulo